Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber quantos saques gratuitos podem fazer no Nubank, é uma dúvida bem comum, o Banco Central tem uma resolução que determina que os clientes que possuam uma conta física, uma conta aberta como pessoa física, ou seja, com seu CPF, que seja uma conta corrente, tem uma quantidade de saques mensalmente grátis, tá? Mas o que que ocorre? O Nubank, ele vai entrar na categoria de empresa financeira digital, ou seja, as contas digitais não vão entrar nessa regulamentação, então o Nubank não garante esse benefício de saque gratuito para os seus clientes, então o que que vai acontecer? O Nubank vai utilizar suas redes parceiras, então clientes do Nubank, que tem um cartão do Nubank, que quer fazer um saque com o seu cartão de débito, ele vai poder utilizar a rede de bancos 24 horas, os caixas eletrônicos que estão espalhados pelo Brasil inteiro, também a rede saque e pague, mas ele vai ter que pagar uma taxa, tá? A tarifa é de R$ 6,50, esse valor não fica com o Nubank, o Nubank deixa claro no seu blog, e esse valor ele repassa para a empresa parceira, por quê? Porque ele precisa pagar pelos custos da estrutura física que esses parceiros estão fornecendo. Além do valor de R$ 6,50, pode ocorrer de clientes do Nubank ter que pagar também a taxa de conveniência, tá? Eles podem pagar ou não, esse valor seria acrescido à taxa de R$ 6,50, quem determina isso não é o Nubank, é a rede que vai controlar aquele caixa que você vai estar fazendo a transação, então essa informação vai sempre ser mostrada para você, então você vai ver antes de confirmar, então você pode pagar ou não a taxa de conveniência também, mas isso vai depender da máquina que você está realizando o saque. Então o Nubank não tem saque gratuito, você tem que pagar a tarifa a cada saque que você fizer. Então é isso aí, espero ter ajudado, se ajudei não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.